Oi, Fernando. Estou aqui com o Plínio Santos, um dos carnavalescos da Renascer de Jacarepaguá. Plínio, fala um pouquinho para a gente sobre esse enredo, essa fábrica de sonhos da Jacarepaguá que trouxe pela avenida. Fala um pouquinho sobre esse enredo, a expectativa desse desfile que vem muito bonito, carros articulados. Boa noite a todos. Eu estou um pouco ofegante porque eu estou muito feliz que em 2007 eu estava na escola como passista e dos outros anos eu estava dentro de outros segmentos e volto agora como carnavalesco e morador de Jacarepaguá e da comunidade. Então isso para mim é uma felicidade muito grande. Então eu tenho esse enredo muito vivo que é de 2007 na minha mente. Então foi muito fácil para poder construir a história, sendo que a gente usou um elemento que foi falar de Jacarepaguá sobre o olhar do Bispo do Rosário. Então foi uma poesia a mais dentro do que a Renascer já tinha apresentado em 2007. Eu estou muito grato, eu estou feliz, eu estou ofegante, eu só estou agradecido a toda a comunidade, a minha comunidade de Jacarepaguá. Certo, parabéns aí pelo desfile, tá bom? Obrigado, espero que eu tenha gostado. Volto com vocês aí no estúdio.